Não dá mais tempo pra nada, bica água, comemora, grita Bel Palmeiras está na final da Libertadores Já tinha ido o jogo, olha lá Bel, olha lá Bel, ô louco, ô Bel Barmeira com emoção Eu sou meio maluco Estado no braço quando ele caiu Não marque na primeira e vai marcar na segunda E o Abel já está bem adaptado, eu diria, ao futebol brasileiro Reclamando igual os brasileiros, né Salvio Não dá mais tempo pra nada, bica água, comemora, grita Bel Um pro Internacional, dois pro Palmeiras Palmeiras está na final da Libertadores da América Eu sei que eu valio umas quesilhas no final Em que eu apontei pra Câmara Não foi para nenhum jogador Porque fico já claro Para nenhum jogador Do Atlético Mineiro ou o seu treinador É porque eu tenho lá um vizinho Que mora no meu prédio Que é um chato Fui diretamente para o meu vizinho Para ele estar calado Porque quem manda em minha casa O que se passa em minha casa Sou eu que sei, não é ele Portanto, foi para o meu vizinho Para ele, ó, está calado Quem trabalha dentro do CT Sou eu e os meus jogadores Eu defendo os meus jogadores São os melhores, porque são os meus Nas vitórias e nas derrotas E portanto, para o meu vizinho que está lá em casa Que eu apanho ali quando entro lá na portaria Não, olha Para meio entendedor Meia palavra basta Pode falar que acontecem erros que não são normais Como o do Andres Pereira Numa bola como essa Mas o Palmeiras tem tido umas coisas Anormais nos últimos anos Só assim na Copa do Brasil 2012 Um gol inocente O professor está errando para os dois lados O professor está errando para os dois lados O professor Falando aqui no microfone Está no coração O Abel não O Abel está na força do ódio E você, está no coração Está no Sport TV Aqui é a imagem recuperada Do momento em que o Braulio da Silva Machado Metiu o amarelo Dizendo que não marcaram o Dudu Que critério Essa imagem é interessante Que o João Lucas estava pedindo a bola para o Gandula Estamos Na definição Amor falou Débora Alguns torcedores aqui do Palmeiras estavam cuspindo aqui no banco de reservas Não tem pra que Não E a expulsão é do Abel Abel A Gratulio da Silva Amor falou O cartão amarelo, ele fala para o quarto árbitro ali, para o Sampaio ali também. Mas por quê? Por quê? Tomou o cartão, por quê? E agora vai sair o cartão do outro lado. Agora é para o assistente. Já tinha ido o João Alábia, Alábia, Alábia. Eu não gostaria de ter um treinador que representa a torcida na beira do campo, que fala com a arbitragem, que defende o seu clube, que defende o seu escudo. E o Abel Ferreira é isso, o Abel Ferreira representa a torcida na beira do campo. Tem esses momentos aí que ele defendendo o Palmeiras. Então, muito obrigado, Abel Ferreira, que você continue por muitos e muitos anos no Palmeiras. E se você gostou desse vídeo, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Aqui tem vídeo todos os dias. Compartilha esse para chegar em mais pessoas. Muito obrigado a você que assistiu esse vídeo até aqui. Até a próxima e avante palestra. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri